Bom, cá estamos nós chegando, trazendo mais informações e o assunto agora, gente, é os móveis, né, que acusaram Bolsonaro e Michele de terem encarregado, né, Michele e Bolsonaro levaram embora os tapetes, segundo diziam aí, né, a boca pequena. Olha o título da matéria. Bolsonaro entra com processo na justiça contra Lula. Pois é, quem acompanhou aí os últimos dias viu a repercussão que tem dado a... essa história dos móveis. Inclusive o pessoal tá até meio PT da vida com Lula, os próprios petistas, porque tudo agora Lula não consegue fazer uma reunião sem falar em Bolsonaro. Fala mais em Bolsonaro do que em Janja. Dá a impressão que até na hora de Janja ele tá falando do Bolsonaro com a Janja, né. Enfim, não sei, porque é um negócio doido, gente. Mas enfim, a questão é que no começo do ano passado o casal Janja e Lula acusaram Bolsonaro e Michele de terem surrupiado, desaparecido com os móveis, né. A gente tem até as cenas na cabeça da gente, né, Bolsonaro saindo com o sofá nas costas, na carreira, Michele já levando a cama nas costas. Os filhos de Bolsonaro, um arrastando uma cadeira, outro arrastando uma mesa, o outro puxando um outro em cima de um tapete, aquela bagaceira toda, corre, 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 né. Os parentes de Bolsonaro levando umas costas, os criados mudos, os armários, aquela bagaceira toda, meu Deus do céu, picaram a mula na carreira. Do jeito que falaram, menino do céu, parecia um arrastão no alvorado, né. Mas eis que, como toda boa mentira, ela tem prazo de validade, a verdade sempre aparece e pimba, lacachimba, os móveis apareceram, gente. E adivinham, aonde os móveis apareceram? Claro, na casa de Bolsonaro, não, no alvorada mesmo, é, no alvorada mesmo. Bom, aí, isso deu uma repercussão muito grande, né, foi um nó danado, e aí o ex-presidente Bolsonaro e Michele Bolsonaro entraram com a ação, já que Lula acusou eles de terem roubado, né, as coisas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, na descrição tem chave Pix. É uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min, é que o seu comentário ganha voz, e no final da descrição, você já sabe, o link para todas as matérias estão no Twitter. Ou melhor, o link do Twitter, desculpa, gente, o link do Twitter pra você pegar todas as matérias seguindo a gente lá, tá bom? E hoje tem live, hein, gente, tem live. Ó, show 8, hoje provavelmente vai começar um pouquinho mais cedo, enfim, vamos lá. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro moveram uma ação judicial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após o governo Lula anunciar a recuperação de móveis, supostamente desaparecidos do Palácio da Alvorada, os quais foram alegadamente levados pelo casal durante sua mudança. A presidência da república informou que todos os 261 itens do patrimônio do Palácio foram recuperados, muitos deles encontrados em um depósito, embora sem fornecer detalhes específicos. No processo, Bolsonaro e Michele exigem uma retratação de Lula e uma indenização de 20 mil reais a ser destinada a uma ONG em Ceilândia, no Distrito Federal, que cuida de crianças em situação vulnerável. A retratação deve ocorrer através de uma coletiva da imprensa oficial no Palácio da Alvorada, perante a Globo News e os canais oficiais, conforme pedido publicado na Folha. Na quarta-feira, a oposição na Câmara dos Deputados apresentou uma denúncia na Procuradoria-Geral da República contra Lula, acusando-o de falsa comunicação de crime e ato de improbidade administrativa. A questão dos móveis do Palácio da Alvorada foi utilizada como justificativa para a compra de novos móveis, incluindo cinco peças e um colchão, ao preço de R$ 196.796. Lula, que levou algumas semanas para se mudar para a residência oficial após tomar posse, expressou sua frustração com a situação em janeiro de 2023, afirmando sentir-se como um sem casa. Olha, meu Deus. Não, gente, agora é muita cara de pau mesmo. Não, não é pau, não, gente. É peroba pura. Sem casa, sem palácio. Olha. Durante um encontro com jornalistas, Lula sugeriu que os móveis levados pelo casal Bolsonaro poderiam ser de propriedade pública, desencadeando a irritação do casal. A ex-primeira-dama, Michele, ironizou a situação, propondo até mesmo a CPI dos móveis do Alvorada e comentando às redes sociais que aqueles que pregam humildades e simplicidade não querem viver de forma simples. Bom, o antagonista está aí. Olha, realmente as coisas não andam muito boas para aqueles lados, não, hein? É uma madeirada, como diz o ditado, em cima da outra. É uma peia em cima da outra, né? Vamos para os comentários para a gente finalizar a matéria. Deixa eu ver aqui quem está comentando. Logo existo, Deus salve o Brasil. Comentou aqui no vídeo, após áudios vazados, advogados de Bolsonaro, pede queda do sigilo nos depoimentos de Mauro Cid. Valeu, meu amigo. Próximo. Caetano Silvano comentou aqui, só o povo para parar com esse ditador de Moraes. Comentou no vídeo, após áudios vazados, advogados de Bolsonaro, pede queda do sigilo nos depoimentos de Mauro Cid. Marcado aqui, próximo, rapidinho. Logo existo, novamente, comentando... Ah, colocou um emoji de rosto aqui, chorando, né? Cid é preso após depoimento no STF para explicar áudios vazados sobre o PF querer culpar Bolsonaro. Prontinho. Deixa eu ver aqui mais um. Acabou. Bom, tá aí, gente. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Vamos ficar ligadinhos aí, hein?